Sucesso Zé Cabelo Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei A vaquerinha gosta da simplicidade, mora na fazenda mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração, e na fazenda ela derruba o boi no chão Fim de semana ela só pensa em curtir, cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Aumenta som pra tocar no paredão, a vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei A vaquerinha gosta da simplicidade, mora na fazenda mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração, e na fazenda ela derruba o boi no chão Fim de semana ela só pensa em curtir, cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Aumenta som pra tocar no paredão, a vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha play, vaquerinha eu me apaixonei Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá no interior Mas fui morar na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se contrair no seu amor Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá no interior Mas fui morar na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se contrair no seu amor Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Sucesso Zé Cabelo Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma